Meus amigos, estou hoje aqui em frente à igreja de Nossa Senhora Nazaré, em Belém do Pará. Veja o tanto que é lindo, a santuária dessa igreja. Mostra aí, é lindo demais. Manoel, quem não conhece, o que é que tu deseja? Vem para cá conhecer, realizar os seus sonhos, que a igreja aqui é coisa linda demais. Hoje, pela primeira vez, realizei meus sonhos e peço que vocês venham para cá realizar os sonhos de vocês também, meu povo querido. Eu achei a igreja muito bonita. E vou até para a missa daqui a pouquinho, o padre está lá celebrando a missa e Manoel Gomes gosta demais de missa. E venham para cá, também meu povo, Manoel Gomes está achando muito lindo demais, aqui tem muita gente. E a cidade de Belém, Manoel? A cidade de Belém é muito importante, linda demais, tem coisa boa demais aqui, muito amigo encontrei aqui hoje. Foi mesmo, Manoel? Foi mesmo. Muito fã? Muito fã, encontrei aqui. Onde eu chego, toda praça que eu chego, toda esquina, eu encontro fã, graças a Deus. Uma coisa novidade para vocês, aqui tem muita mangueira verdinha, lá para nós, já acabou faz tempo, e aqui tem demais. Oh, coisa beleza, eu vou levar o carro cheio de manga, que é bom demais, é uma mangunça. Tchau para vocês. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Tchau para você, meu povo querido, fique com Deus, meu povo.